Falando de Santos FC, muito bem-vindo ao canal, peço que se inscreva no canal, curte e compartilha, rumo a mil inscritos, conto com vocês. Cara, oficial, saiu agora, agora, Fernando Diniz, não é mais treinador do Santos Futebol Clube, foi demitido pela diretoria aí. A gente alertou contra o Flamengo, tínhamos duas semanas aí, Cuiabá e Bahia, duas semanas de treino, jogo da Copa do Brasil, traz um treinador novo pro cara ter tempo pra montar o time. Mas não, perderam uma semana ainda pra colocar o Diniz, manter que o Diniz jogasse na expectativa de melhora, perceberam o erro, demitiram ele, na minha opinião demorou, até pra se demitir ele, na minha opinião, justa a demissão, entendo um fato, que ele encaixou um time, venderam o Lua Pérez e o Caio Jorge, demoraram uma eternidade pra repor essas peças, concordo totalmente. Mas dos últimos jogos pra cá, o Diniz tem errado demais, as teimosias dele eu falei, vai acabar se complicando o Diniz. Diniz, não tira o Felipe e Jonathan do time, né? Insiste em cruzamento desnecessário pra área. Eu falei, Diniz, para de ser teimoso, cara, para de ser teimoso, a gente tá tentando te ajudar, Diniz. E o Diniz não tá ajudando a gente a ajudar ele. A gente alertou, alertamos muito aqui nas lives, até de forma repetitiva. E o Diniz continuou teimando, continuou teimando, né? Insistiu, insistiu o jogador, o que que eu falei que ia acontecer? O jogador vai continuar e quem vai ser mandado embora é ele. Casos do Felipe e Jonathan. O Pará, ele demorou uma eternidade pra tirar do time. Esses detalhes que ele se complica, cara. Aí, atacante, nos últimos jogos, tava indo bater tiro de meta. Fica difícil. Ele perdeu o jogador? Demoraram pra trazer? Sim. Mas eu tô citando os exemplos. Insistiu em erros. Daquilo que ele tem de elenco, ele tava fazendo errado. Quer um exemplo maior? Que falamos aqui contra o Inter. 2x1, contra-ataque à disposição, o Inter dando um contra-ataque. Em vez de ele colocar um jogador de velocidade, ele colocou o Bruno Marques. O Bruno Marques errou dois gols feitos. Tomamos um gol no finalzinho. Jogamos dois pontos, ganho em casa, pô. Né? Então, demorou demais. Respalda ele teve da diretoria. Apesar da diretoria não ter substituído rapidamente os reforços. Os jogadores que foram embora, demorou pra trazer. Ela achou que com esse time dava. Quando ela acordou pra vida, viu que, opa, vai precisar contratar. A torcida deu bastante respaldo pro Diniz. Isso ele não pode reclamar. Né? Eu fui um dos que passei pano demais pra ele. Mas, cara, ó. Paciência de torcedor tem limite, cara. Né? Pro Diniz dar certo agora, ele precisaria de um tempo com os reforços. O Santos, Futebol Clube, não tem esse tempo. Né? A gente precisa de 23 pontos urgente aí, cara. Tem só um turno. Tem que acordar. Né? A diretoria agora, provavelmente, deve chegar sim o treinador. É, eu... Eu tinha um pensamento que ficaria o Marcelo Fernandes até dezembro. Mas o que se noticia é que a diretoria vai atrás de um nome, sim, pra agora. É... Tentei colher informações se é brasileiro, estrangeiro. Não me passaram, ainda não sabem. Amanhã, começa a se passar os nomes. Então, vamos aguardar aí, cara. Mas eu... Respaldo ele teve, o Diniz, mas não tava agradando nos últimos jogos. Marcos Guilherme atacante indo bater tiro de meta, jogando de volante. Empilhando atacante na área, cruzando desnecessário. Uma eliminação vexatória pro oitavo colocado libertar. Né? Então, cara, junta uma série de fatores. É... Futebol é resultado, amigo. O Santos precisa ganhar. Não tem como. Tinha que demitir. Achei justo. É... Queria que desse certo, tá? Até gosto do... Do... Diniz, da forma de tentar fazer algo novo. Mas... Cara, o Santos vem em primeiro lugar, né? Então, Diniz, me perdoa, mas tinha que ser demitido, sim. A gente queria que desse certo. Eu queria muito que desse certo. Mas, infelizmente, não deu. Vida que segue. Sucesso na carreira dele. Né? Se ele parar um pouco com a teimosia dele. E ser um pouco mais exigente em relação a reforços. Ele pode, cara, melhorar aí. Mas essas teimosias dele, ele precisa rever, cara. Que ele cometeu os mesmos erros no São Paulo, no Atlético Paranaense, no Fluminense e no Santos. Mas, não é à toa que foi demitido precocemente de todos esses times, né? O São Paulo ainda ali durou um longo tempo. Mas, torce pra que ele se dê bem no futebol. É... Só que, no momento, não dava pra esperar ele plantar o trabalho. O Santos precisa de resultado, cara. A gente precisa ganhar. A gente precisa de 23 pontos aí no Brasileiro, cara. Né? Tá desanimador ver o Santos jogar ultimamente. Eu te falei, cara... Meus amigos me conhecem, pô. Eu sou meio igual o São Paulo, ele é nerd, que eu vendo o jogo. Fico puto, tudo. Nos últimos jogos, eu só me dá desânimo vendo o jogo, cara. Né? Assim... Dá desânimo. Time no melhor, cruza a bola desnecessária. Um toque de bola... É... Que não vai pra lugar nenhum. Improdutivo, só pra trás. O João Paulo pega mais na bola que os atacantes. Difícil, né? Defender o treinador desse jeito. E que a diretoria tome muito cuidado na hora de escolher o treinador, né? É... Contra o Bahia, ainda até acredito que seja o Marcelo Fernandes, viu? Não é o treinador que me agrada, mas no momento... É... A gente precisa de resultado. Ele é o treinador que, assim como o Diniz, tem as teimosias. É... Eles do elenco, não tiram os caras do time. As mesmas coisas do Diniz, ele faz. A diferença é que o time tem um pouco mais de equilíbrio tático, né? Não fica igual um desesperado atacando, cruzando de qualquer jeito. A diferença mínima é essa, né? Mas acredito que com o Marcelo Fernandes não vai mudar muita coisa. É... Tem que vir um treinador aí. E vamos aguardar quem chega aí. É... Diretoria, minha opinião. Jogou uma semana fora aí. Perdiçamos uma semana que não podia, mas... É... Ao menos... Vai trocar o técnico, né? Que o técnico chegue e melhore. Porque, poxa, cara, 2021 não tá fácil pro torcedor do Santos, viu, cara? Cara, chega, pelo amor de Deus. Já sofremos demais já no ano, cara. Quase rebaixada no Paulista aí. Um monte de jogo sem ganhar no Campeonato Brasileiro, não. Que venha um treinador novo aí. Uma semana pra trabalhar, pra enfrentar o Bahia, o Atlético Paranaense. Que mude o ânimo do time aí. Que as coisas comecem a melhorar pro nosso Santos. Pelo amor de Deus. E vamos em busca desses 23, 24 pontos aí. Tudo bem, Nossa Santíssima? Meu, muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse vídeo. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Diniz, queria que desse certo, cara. Mas, as teimosias, com aquilo que você tem no elenco, o time não tava evoluindo. Não dava mais pra segurar, cara. Infelizmente, aí tinha que ser demitido aí. Não teve como. Que o novo treinador venha, traga as vitórias. Novos rumos positivos pro nosso Santos Futebol Clube. Meu, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Tamo junto.